A gente vai ter a oportunidade de, pela primeira vez, ter um registro visual do que é o show, do que é o novo show e como o DVD é um DVD realmente ao vivo, isso mostra como que a banda é, como que a banda atua, como que são as canções de verdade porque hoje a maioria dos DVDs são todos feitos e refeitos em estúdio a pessoa vai lá, a banda vai lá e grava, praticamente apenas dubla, e a gente não, foi visceral, foi aquele momento por isso que o show foi emocionante e estava lotado, o teatro alterosa estava cheio e com presenças ilustres, o Toninho Horta e outros cantores e compositores mineiros estavam presentes O Zé Guela surgiu lá na cidade de Alfenas com uma proposta de fazer um som mais engraçado, mais brincalhão e nessa brincadeira toda foram esses dois primeiros discos e entre o segundo e o terceiro disco eu vim morar em Divinópolis e em Divinópolis eu conheci uma rapaziada nova e fui mostrando outras canções que eu tinha no piano e o som começou a deixar de ser brincadeira, um som engraçado para um som mais sério, mais focado nessa questão do piano, da poesia, da nostalgia então eu falo que tem o Zé Guela fase 1, que é o primeiro e o segundo disco e o Zé Guela fase 2, que é a partir do terceiro disco do Casa de Boneca nessa onda engraçada tinha umas coisas legais, que eu não toco mais nos shows mas que eu acho que é legal de a gente estar mostrando, porque fez parte do primeiro e do segundo disco Andaram me dizendo coisas do além meu negócio é rock'n'roll, meu bem, me deixa onde eu vou bater em minha porta, seriam mais de cem comigo é super estar, meu bem, tem brilho aonde eu vou eu já não posso mais compor com o coração tem muitas bundas envolvidas na canção tem roupa suja espalhada pelo chão qualquer dia eu dou um tiro no avião e o meu negócio é rock'n'roll, meu bem e o meu negócio é rock'n'roll e aí vai tem também aquela tradicional, né? os play playboy então isso fez parte do primeiro e do segundo disco que foram canções mais irreverentes com a proposta de estar fazendo um rock engraçado mesmo a minha influência não dá pra negar veio lá do interior de Minas, de Alfenas e Divinópolis também é uma cidade que pega bem essa questão da cultura do interior mineiro então minhas influências são basicamente o Clube da Esquina, né? que é o Beto, que eu adoro, o Beto Guedes, o Milton essa rapaziada todo, o Lobo Borges os escritores, as escritoras a Adélia Prado, que eu sou apaixonado com ela só que a gente tentou passar toda essa influência da coisa interiorana e literária pra uma coisa moderna também de bandas que a gente artistas que a gente vem ouvindo que a gente gosta e se resume muito ao rock inglês atual, né? que eu gosto muito, adoro, Coldplay tenho escutado muito uma banda chamada Muse uma banda que tá me inspirando bastante então a gente tentou trazer essa coisa da mistura do rock mineiro da MPB mineira com a música inglesa então as músicas são mineiras mas o arranjo o arranjo é britânico então é um mineiro mineiro pós-moderno, né? por mais que a gente a gente converse e reclame da situação que o Inventário só ouve música sertaneja só ouve axé e as pessoas estão baixando as músicas de graça e não se compra mais disco quando a gente valoriza uma capa de um disco a arte daquele cara isso tem uma grandiosidade e acaba refletindo no público que as pessoas estão tão carentes de pô, que arte legal que letra bonita e que arranjo embora a grande massa continue ouvindo e popularesco sobra espaço e tempo pra gente conseguir produzir coisas coisas grandiosas ou pelo menos tentarmos fazer coisas grandiosas isso enriquece o trabalho e quanto mais passa o tempo mais a gente consegue um público fiel pessoas que ouvem o disco compram o disco e ficam ansiosas pelo próximo disco e agora vem o DVD o Zé Guela ele era sou eu, né? disco 1 e disco 2 Zé Guela disco 3 Zé Guela mas eu falo que o Zé Guela no disco 3 virou uma banda por que o Zé Guela virou uma banda? aquilo que a gente já conversou as composições não são só o piano e a voz é o arranjo geral da banda e a banda começou a a a interagir mais e hoje a gente até fala que o Zé Guela é uma banda então eu sou José Henrique Lorenzo me apresento piano e voz tem o Gabriel Marques nas guitarras tem o Eduardo Brás que é um grande personagem baterista problemático mas gente fina e tem o Fernando Pardini no contrabaixo mas essa é a banda hoje que está circulando fiel circulando sempre mas a gente também comenta que como somos uma banda independente tem dia que não dá por exemplo para o Fernando Pardini tocar contrabaixo tem outro baixista quem gravou o DVD foi o Guilherme Pulgas que é um grande parceiro circulou com a gente dois anos também na guitarra também além do Gabriel Marques tem o Pedro Flora que está sempre com a gente quando não dá para o Pedro Flora fazer também tem um outro guitarrista que é o Adriano Miguel então a gente brinca que o Zé Guela não é uma banda fixa o Zé Guela são amigos que tocam todo final de semana e quando um não dá para ir o outro vai então o importante é o nome estar rodando e são todos todos estão na mesma sintonia e já conhecem o trabalho há bastante tempo então é fácil é uma banda de mais ou menos os dois integrantes fixos e não fixos acho que a gravação num todo foi muito foi muito bonita por quê? primeiro veio a parceria né Zé Guela e Funed mais a colaboração de todos que estavam lá desde o produtor local até a assessoria de imprensa os músicos todo mundo mas acho que o momento marcante foi as participações especiais e são amigos né grandes amigos que é o Landau e o Heitor Branquinho então acho que foram os momentos mais para mim foram os momentos mais bonitos por quê? porque os dois hoje tanto o Landau quanto o Heitor estão morando em São Paulo então eles vieram para fazer essa participação na camaradagem mesmo e então isso não tem não tem valor esses agradecimentos finais são importantes por quê? é estão vendo essas raquetes né são raquetes que eu jogava quando eu tinha 12 anos 13 anos então eu tenho que agradecer a gravação do DVD principalmente a elas por quê a elas? porque hoje todas as minhas contas a minha casa os meus dois meninos que estão aqui participando dessa gravação também um no quarto outro chorando lá dentro é todo o processo do DVD é claro que a gente teve a ajuda da lei de incentivo de alguns de alguns apoiadores como a Farmax como a Ferlig como a Siderúrgica São Luís mas o processo de finalização do DVD ele aconteceu graças as aulas de tênis e eu tenho uma quadra e eu dou na média de 11 aulas por dia e a gente fez questão de gravar esse DVD esse make-off do jeito que eu estou afônico porque o tempo está muito seco o pó da quadra de tênis me detona então é para mostrar que uma banda independente só sobrevive se tiver outras profissões não adianta o artista achar que ele vai conseguir bancar a produção e que é difícil mesmo então a gente tem que ter tem que ter outros trabalhos para conseguir produzir e respirar música gostaria de agradecer ao pessoal da Funed da Ueng por essa oportunidade maravilhosa rapaziada da banda Pedro Flora Gabriel Marques que produziu praticamente todas as canções Eduardo Brás e Guilherme Pulgas ao Jober pela assessoria de imprensa ao Anderson pela produção local ao Marquelys e o Ronaldo lá de Varginha que fizeram a captação do áudio ao Du que fez a edição das imagens e também participou como VJ toda rapaziada que foi no show e é isso se eu esqueci de alguém me desculpem um beijo pra todos assistam o DVD que tá muito bonito e bom dia aqui ó vamos apresentar a rapaziada aqui ó Gabriel Menezes é entrevistador um dos responsáveis pelo programa Música do Gente é nos ajudou muito no DVD e me entrevistou esse aqui é o Fabrício Terrezar é tem descendência lá no sul de Minas também também trabalha na Funed e esse que tá aí me filmando é o Anderson grande Anderson essa é a casa do Zeguela em Divinópolis Minas Gerais num bairro chamado Nova Holanda na rua Dona Jacinta de Jesus esse é o piano piano que eu trouxe lá de Alfenas que já deve ter uns 50 anos até com som de cravo então assim tá com um somzinho bem bacana minhas saquetes de tênis Ana Luisa e o João Miguel vem cá aqui ó esse é o Matheus já tá na fase praticamente pré-adolescente Matheus Marques de Lourenço atleticano jogador de tênis toca violino fala oi pra ele Matheus tá bom demais olha o resto da casa tem a rosa ali também a galinha vamos lá filmar a rosa beleza gente é isso aí tênis ó tênis am tênis a tênis a am tênis Obrigado.